Salve, salve! Meu nome é Leonardo Teixeira e estamos começando mais um vídeo para você. Tudo bom com você? Tudo bom? Hoje eu vou continuar aquela sessão nostalgia de jogos. Isso mesmo, aquela sessão nostalgia e vamos jogar Mario. Novamente, eu lancei um vídeo de Mario essa semana e vamos jogar mais um, né? Nem vou falar muito, estamos aí continuando. Quero ver se eu consigo construir a casa do Yoshi Azul, mano. Para bombar aí no Mario. Vamos comigo, você que curte o Mariozinho, vamos brincar o Mario aqui pelo celular. E para não esquecer, não se esquece de se inscrever no canal, dar like e ativar o sininho, tá? Me segue lá no Instagram também e vamos juntos brincar um pouquinho de Mario, tá bom? E é isso aí, meus amigos. Estamos aqui para mais um Super Mario no celular. Tudo bom com vocês? Vamos jogar um pouquinho mais um Super Mario. Vamos aí, como vocês estão vendo ali em cima, temos 22 vidas e 219 moedas. E aqui, o que que aconteceu? O que é isso? A caixa de presentes. Flores? Vermelhas? Opa, obrigado. Cano verde? Ok. Presente recebido. Mais um bloco? Ok. Estátua de ouro? Ok. Estátua de ouro é bom, né? Um cano verde? Muito obrigado. Vamos aí, hein? Comenta aí embaixo, galera. O que que vocês estão achando, joguinho do Mario? Corridas. Vamos correr, né? Mundos. Saiu mais uma fase aqui. Vamos jogar, hein? Ok, recorde. Você pode comparar o seu recorde nessa fase com um dos mais jogadores. Vamos lá, hein? Será que é o castelo fantasma? Ou será que não? Para o oxítonas ou oxítonas? Vamos lá, então? Como que eu subo? Ah. Não, volta. Volta, Mario. Não era para ir na entrada ali, Mario. Vamos nessa. Opa, pulo. Opa. Mais um pulo? Vamos lá, vamos lá, hein? Uau! Droga. Perdi moedas. Não, não. Ele volta sozinho, cara. Pegar todas as moedas possíveis. Vamos lá, vamos lá. Foi. 36 segundos para terminar. Ah! Eu morri. Não. Cara, quase morri. Eu não consigo, vamos. Foi. Acabou? Acabou a fase ou não? Acabou? Caraca, não. Acabou ainda. Cheguei faltando 9 segundos, mano. Vamos lá. Primeira fase, hein? Em 149 moedas eu consegui capturar e cheguei faltando 9 segundos. Ei! Se você coletar 5 moedas rosas na partida, novas moedas em uma cor diferente aparecerão em um lugar mais difícil. Muito obrigado por ensinar. Record de 159 moedas. Isso aí, hein? Mandei bem, né? Mandei bem. Vamos para mais uma. Vamos ver o que está acontecendo ali. Abriu mais uma fase. Já vou jogar mais uma, tá? Record. Começar. Não tem record ainda. Vamos lá. Eu queria construir a casa do Yoshi. É só o que eu queria. Construir a casa do Yoshi. Vamos lá. Morri. Eu não paro de morrer. Cara, eu não paro de morrer. Perdi minhas 3 vidas. Tentar novamente. Caramba, velho. Essa fase é difícil, hein? Vamos para mais uma aí. Vamos para mais uma. Comecei bem já. Comecei super bem. Vamos lá. Eu não sabia que aquele Yoshizinho matava a gente. Mano, é muito difícil essa fase, cara. Cara, é muito difícil. Eu não consigo. Vamos mais uma. Meu Deus, que dificuldade. Vamos nessa. Agora vai, hein? Mano, é muito difícil, cara. Olha só, velho. Não tem condição de jogar. Aí. Vamos lá agora, hein? Tem que dar dois pulos. Aprendi. Ai, que raiva. Ai, que raiva. A última vez. Vamos lá. Agora tem que ganhar. Cara, cara, como é difícil essa fase. Vamos lá. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá. Mano do céu Que fase encardida de difícil Cara, eu não consegui passar aquela fase Eu vou fazer mais um vídeo Até passar lá e cara Vou ter que passar, tá doido? Tá doido que eu não vou conseguir Beleza, se você gostou desse vídeo De ver eu sofrer e morrer 19 mil vezes É muito difícil, tem que pular duas vezes Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal, dá like Me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira E isso aí cara, o canal tá bombando Queria dizer pra vocês que no último mês eu tive 14 mil visualizações No canal em 28 dias Ou seja, tá crescendo, meu canal que é pequeno Tá bom cara, tô recuperando meu público Graças a vocês Vem comigo que agora tem vídeo toda semana Vai ter mais vídeo de Mario, Free Fire Tudo aqui pra gente assistir junto Beleza? Um beijo, tchau